Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de hoje! É isso aí! Eu acho que chega o momento da vida que todos nós precisamos dessa garra, tá? E assim, muito ao contrário do que algumas pessoas possam pensar a respeito da letra dessa música, não é que ela mostra que ela não precisa de Deus, ela não precisa de ninguém. Na verdade, ela só quer mostrar que a primeira força tem que vir nossa, né? E ali, ó, o Pai do Céu faz o resto. Eu acredito muito nisso. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essa música. Eu vou falar, você vai repetir. E eu vou mostrar para você, mesmo que você está no zero, você consegue melhorar, sim, o seu listening. E aqui nós estamos realmente para melhorar o listening, combinado? Estamos preparados? Vamos começar aqui, olha, a partir que quando ela fala I put my armor on, show you how strong I am Então, ela fala assim, ó, I put my armor on Repara que os T's no inglês, eles não podem fazer assim, ó, puti Não posso fazer isso. Então, o T vai dar uma sumida. I put my, I put my armor on I put my armor on Os R's são bem arredondados. Pegou ali? I put my armor on Olhem as emendas. Não estou conseguindo ler, Evelyn. Fecha o olhinho, escuta aqui comigo. I put my armor on Show you how strong I am Pegou? Ele vai de novo. I put my armor on Essa voltinha, ó Put my armor on Repete junto. Está com dificuldade? Não leia, escuta aqui e repete. Put my armor on I'll show you that I am E ela vai assim, olha, pega a força da letra dessa música. I'm unstoppable I'm unstoppable Cuidado com a pronúncia aqui, não pode ser stoppable, tá bom? Stoppable Unstoppable I'm a Porsche with no brakes I'm a Porsche with no brakes Olha o Porsche sem freio. Porsche with no brakes I'm invincible I'm invincible Yeah Yeah, I win every single game Yeah, I Yeah, I win every Pega a junção Yeah, I win every single game Pegou? I'm so powerful Powerful Aqui também Powerful I don't need batteries to play Cuidado com essa pronúncia, não pode ser batteries, ó Batteries to play Olha o tezinho, olha I'm so confident Yeah I'm unstoppable today E aí, pegou? Tá preparado? Vamos cantar junto? Antes de nós cantarmos juntos, vamos só entender o que que fala aqui, olha Então, primeiro I put my armor I put Eu coloco my armor Eu coloco minha armadura Show you how strong, quão forte eu sou Eu coloco minha armadura pra te mostrar o quão forte eu sou I put my armor on I'll show you E eu vou, ó Cuidado com esse I will É de I'll Olha a pronúncia I'll I'll Que eu sou o quê? I'm unstoppable Que nós vimos Imparável I'm a Porsche With no brakes Eu sou um Porsche Sem freios I'm invincible Yeah I win Every single game Every single game Todo santo jogo Ele quer dizer que são todos os jogos que ele ganha E não só jogo qualquer Mas assim, eu acredito que é tudo que participa I'm so powerful Sou tão powerful Não só de A, sou tão... Mas sim, sou tão poderoso I don't need batteries to play Eu não preciso de bateria No sentido que ele tá carregado Ele tá com energia de sobra Tá? I'm so confident Eu sou tão confiante Yeah I'm unstoppable today Eu sou imparável hoje Então ela tá falando do hoje Do agora, né? Não é pra sempre Não podemos saber Mas que nós possamos ter essa garra Em realizar as coisas You are unstoppable for English Tá se sentindo meio travado pro inglês Pega essa música Escuta ela Poxa, eu consigo Eu vou fazer Eu vou dominar isso Vamos cantar junto Agora no ritmo? Lembrando Não vou colocar a música Mas você vai cantar junto comigo No mesmo ritmo Beleza? E quando você estiver Pensando em desistir Canta isso aqui pra você mesmo Olha só Primeiro Vamos lá? Um, dois, três I put my armor on Show you how strong I am I put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today That's right! E aí, conseguiu cantar? Me deixe saber como foi sua experiência E olha, escuta, repete, repete de novo Pra você ficar craque nessa música Como eu disse Quero aprender ela com mais detalhes Vem fazer parte do English Voice Lá tem essa música completa E mais 29 músicas completas Hoje nós estamos atualizando todo mês Pra vocês terem um baita conteúdo aí na mão de vocês Irem se preparando Também, só pra vocês ficarem atentos Em breve nós vamos ter novas vagas Para o English Journey Que é o meu curso Pra você que tá precisando destravar total Que é sair do zero Pra ter o inglês aí, ó Na sua vida Pro resto da sua vida Sabendo se conectar corretamente com o inglês E aprendendo como destravar Porque muitas vezes eu sei que pode ser que você Você sabe falar, mas tá travado E é isso que eu vou te ajudar, beleza? Gostaram? Querem mais? Comenta aqui Eu quero mais, Evelyn Pra eu saber se vocês estão gostando E continuar postando Aqui, olha Pequenas partes do vídeo Mais devagarzinho Pra vocês repetirem junto comigo, tá? Uma forma aí pra vocês também conseguirem destravar Espero que vocês gostem Espero que vocês curtam Eu vejo você no próximo vídeo E lembre-se Não parar de praticar Keep learning Come with me E eu quero ajudar você To unlock your English That's right See you next video